Olá amigos, eu queria fazer uma pergunta, uma pergunta para você que defende o aborto, tá? Só uma pergunta. Você defende a pena de morte? Você defende o uso da força da violência para combater, vamos dizer, a violência? Bom, se a sua resposta for não, então ou você está sendo muito sincero e não está se dando conta, ou você sabe que eu vou falar agora e vai se fazer de hipócrita. Por quê? Porque eu quero dizer o seguinte, se você apoia o aborto, então eu vou te dizer, você é uma pessoa que defende a pena de morte, porque o aborto basicamente é uma pena de morte, sim, você institui uma pena de morte sobre uma pessoa que nem foi julgada. Eu vejo que a diferença da pena de morte, não que eu também defenda, muito pelo contrário, mas a pena de morte a pessoa passa por um tribunal, já no aborto não. O abortista, a pessoa que vai fazer o aborto, ela não julga, ela simplesmente executa. Então é muito coerente você defender a pena de morte como uma pena horrorosa de quem é, vamos dizer assim, reacionário e tal e coisa e coisa e tal, diria alguém, e na prática você defender, né, através do aborto, porque você diz que é em nome da saúde da mulher e um monte de argumento para boi dormir. Eu vou dizer uma coisa, vamos assassinar, se fosse realmente benefício da mulher, vocês acham que procedimentos cirúrgicos não podem causar danos, mesmo que sejam numa clínica legalizada, claro que pode. E outra coisa, vocês acham que as pessoas que não têm dinheiro vão ir para uma clínica boa, onde pode ser feito todo procedimento adequado? Vão continuar existindo as clínicas clandestinas, sim, só que vai acontecer o seguinte, a alta classe vai continuar, vai fazer os seus abortos de forma transparente, aliás, transparente no sentido assim, né, porque vai estar legalizado. Mas essas clínicas que são, que têm excelência nesse tipo de serviço, elas existem. É só uma questão de você dar, vamos dizer assim, um status legal para um crime. Essa que é a grande verdade. Então vem querer dizer que há a questão do direito da mulher e tal. Eu não sou contra os direitos das mulheres, eu só acho que as mulheres que se dizem lutadoras de direitos e que são feministas e que dizem que elas devem respeitar todas elas, elas devem respeitar os fetos também. Porque os fetos poderão ser futuras mulheres que já estão sendo desrespeitadas por pessoas que querem aniquilar a vida dos outros por N motivos. Porque não vem aqui o caso. É tudo uma palhaçada. E vou ser bem sincero, sem ser politicamente correto, tá? Isso é tudo coisa de gente que não tem, vamos dizer assim, noção do que está falando. Há interesses muito grandes. Aliás, a esquerda, como um todo, tem interesse enorme para o aborto, né? Adoram isso. Eu lastimo muito, eu lastimo muito. Nesse sentido, podem me chamar de conservador sim. Eu serei conservador sim, sabe por quê? Porque eu não entro nas modinhas e nos modismos daqueles que acham que algumas drogas é cult e outras não. Para mim, droga é droga. Seja mais bacana, mais cara, mais barata, ou aquela, enfim, não importa, é droga. Aborto é aborto sempre. Mas assassinato, independente de qual formato é assassinato. Eu sempre vou defender a vida. Justificarei sempre a defesa da vida. Aliás, eu digo uma coisa. Aqueles que um dia me criticaram, porque um dia eu disse que eu tinha vontade de me suicidar, eu diria o seguinte, eu cometeria, se eu cometivesse o suicídio, eu estaria aniquilando a minha vida e não estaria prejudicando a vida dos outros. Agora, para mim, é o mais grave quando você tira a vida do outro. A tua vida você também iria responder. Assim como aqueles que aniquilam a vida dos outros, terão que responder por essas vidas. E às vezes as respostas vêm agora, imediato. Não é na outra vida, não. Vêm agora, com N doenças, N problemas. Por que não se investe na questão da educação sexual? Por que não se fala dos métodos contraceptivos? Ah, isso não se fala, porque isso não dá ibope, né? Isso não dá dinheiro. Mas se a gente investisse em mais educação, em mais orientação sexual, em métodos contraceptivos de controle de natalidade, de controle de população, a gente não precisaria estar falando nesse tipo de assunto, que é muito triste. É só isso que eu penso. Um abraço.